Olá meninas, tudo bem? Como vai? Como é bom estar aqui com vocês hoje de novo? E hoje para tudo nesse YouTube! Vamos para as nossas dicas e receitas de estrias, mas antes de tudo, de qualquer coisa, você já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, tem o vinheta nova, tem as tags novas, tem um monte de coisa nova aqui para vocês, então se inscreve aqui no canal, clica no sininho, deixa o seu joinha, comenta aqui embaixo qual receita você já fez de mim e que deu certo, qual receita você quer ver por aqui e o comentário mais criativo, vou mandar presente na semana que vem, no grupo das marcetes. Vambora galera, que eu quero ver muito comentário, quero ver esse vídeo bombando aqui no YouTube, tá bom? Então sim, bora para as nossas dicas e receitas de hoje. Ah, quem não me segue lá no Instagram, faça me seguir porque lá tem um conteúdo super legal e bacana também, que é Márcia Romero, oficial, te espero por lá. Vamos lá gente, a primeira coisa que a gente sabe sobre estria é que a gente tem que se alimentar melhor, porque senão a gente fica, engorda e emagrece, engorda e emagrece, escreve estria, reduz estria, que xixi, reduz estria. Então primeiro, uma alimentação boa e saudável, você precisa se alimentar melhor. Segundo, beber muita água, eu já estou sentindo sede aqui, de tanto que eu já falei hoje, mas beba muita água, a água faz total diferença para o nosso organismo, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, ok? Terceiro, mantenha sempre a sua pele muito hidratada, com vários cremes, óleos, aquilo que você tiver na sua casa, você não precisa gastar muito dinheiro, você pode hidratar com óleo de coco, com óleo de rícino, isso vai mudar a rotina da sua pele, isso vai ajudar a restaurar a sua pele de dentro para fora, tá? E os óleos e os hidratantes vão ajudar de fora para dentro, beleza? Mantenha uma rotina saudável de exercícios físicos, para você fortalecer os músculos, fortalecer a fibra muscular, fortalecer a sua pele, sua pele vai ficar mais bonita, você vai ficar mais atraente. E a receita de hoje, você vai precisar apenas de dois ingredientes, e quais são eles? Você vai precisar de um abacate, quanto mais maduro, melhor, e vai precisar também de açúcar, pode ser um açúcar bem fininho, ou um açúcar demeral, ou açúcar que você tiver na sua casa. Você vai amassar bem o abacate, da forma que eu estou mostrando para vocês, e acrescentar uma colher grande de açúcar, tá? Vai fazer esfoliação naquele momento, naquela região ali, movimentos circulares, sem agredir muito a sua pele, não é isso que a gente quer. Depois disso, você vai esperar 30 minutinhos, e vai retirar isso no banho. Você pode fazer diariamente? Pode fazer diariamente. Contanto que a sua pele não fique agredida, tá? Não precisa machucar muito a pele, mas faz uma esfoliaçãozinha mais severa no local, para você ter resultados melhores. Resultado, gente, a partir da primeira semana. Fez a primeira semana, pode parar? Não, né? Faz aí um mês direto. Pode fazer, contanto que, contanto que, você não fira a sua pele, não machuca a pele, beleza? E você vai ver que essa receita vai te deixar, ó, sem estria. Por quê? Porque o abacate tem óleos maravilhosos, a nossa pele super se dá bem com o abacate, super absorve o óleo e a hidratação que o abacate dá. O abacate é bom para o cabelo, para a pele, para tudo, para comer. Eu adoro vitamina de abacate. E, inclusive, eu acho que vou fazer um com esse abacate aí, mas tudo bem. Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado da dica e da receita de hoje. Ó, um super beijo, que Deus te abençoe, abençoe muito a sua família e até o próximo vídeo. Ah, deixa aqui embaixo qual vídeo você quer ver também, tá bom? Tchau, beijo, até a próxima. Tchau. Tchau.